A MAFA atua em prol da pessoa com transtorno do espectro autista, com o propósito de socializar, ensinar e conduzir para a convivência em diferentes âmbitos sociais. Faça parte desta campanha a proporcionar uma vida mais digna, com melhor qualidade de vida às pessoas com o transtorno do espectro autista, através de doações espontâneas por boletos bancários redigidos pela entidade. Amor e solidariedade, esses são os remédios que curam a quem doa e quem recebe. Amor e solidariedade